Querência já está incluído no mapa de turismo e pensando nisso, que vem buscando melhorias em relação à infraestrutura, onde está sendo criado o Centro de Atendimento ao Turista, o CART, e as instalações do Departamento de Turismo, onde visa auxiliar e fortalecer o turismo. Olha, hoje nós estamos acompanhando a futura instalação do Departamento de Turismo. Você que está passando deve se perguntar, mas o que está acontecendo aqui na Praça do Rotele? Neste local, neste ponto que você está acompanhando esse trabalho da Prefeitura Municipal, vai ser a instalação do Departamento de Turismo junto ao CART. E nesse momento nós vamos falar com a secretária adjunta do Departamento de Turismo aqui de Querência. Nós estamos já finalizando a obra, que aqui vai ser o Departamento de Turismo junto ao CART. O CART significa Centro de Atendimento ao Turista, onde vai apoiar os turistas que vêm até Querência. Querência agora já se tornou referência no mapa de turismo, onde vem crescendo cada vez mais. A gente pode acompanhar todas as movimentações que o turismo vem trazendo e com isso também quem ganha são alguns comerciantes locais. Sim, quem ganha, com certeza, são os comerciantes na parte de hotel, hospedagem, restaurantes, bares. Bom, então esta obra já tem um prazo para se finalizar. Sim, dentro de 20 dias a gente já finaliza toda a obra. E para aquelas pessoas que tiverem curiosidades de vir conhecer um pouquinho do trabalho, do turismo, pode passar aqui. Nós sejamos muito bem-vindo, pode sim, pode vir, pode vir conhecer. Vai ser um prazer para todos nós recebê-los.